Então enquanto isso eu faço aula de inglês, que eu tô fazendo aula de inglês no FaceTime, né? Eu ligo do Zoom e a aula de inglês tá me irritando, que todo dia que eu vou fazer aula de inglês eu queria até aproveitar isso aqui pra mandar um recado pra você, professora. E vem com o negócio de, ah, como é que foi seu dia? Meu dia em português tem 30 páginas, meu dia em inglês eu tenho que ver, eu fico na saia justa. Eu falo, nossa importante. Aí ela fala, e yesterday? Tentando me pegar, eu falo, nossa importante. Aí ela fala, e essa é do yes, que é antes de ontem? Eu falo, nossa importante. Não fica insistindo no negócio. E o que sabe o que tá me irritando também? Negócio de Pé Simple, que eu tô agora no Pé Simple. Você pega assim, do passado, tudo você bota assim, é de, verbo regular. Então, por exemplo, você bota cake. Cake não é verbo, se bem que é, né? Ou eu, cake, tu, cake, ele, cake, eu não arcancão, vou arcancate. Tô zoando. Cake não é verbo. I cook, I cooked. Você bota o é, I cooked. I cooked é cake. Foi o que eu fiz aqui agora. Agora, por exemplo, bring. Bring no passado já não é bringage. É broach. Agora, por que que o americano lá atrás não pegou esse Aurélio e botou tudo em ED? Regularizou. É isso que atrapalha a vida da gente. Ainda mais eu, com 40 anos, não consigo decorar. Eu vou ligar pra professora agora, vou falar que eu não quero fazer aula hoje. Alô, Cíntia. Alô, Cíntia. Eu não posso fazer aula hoje. Porque aqui... Eu trabalho. Eu trabalho com o consul. Sim. É eletrodoméstico. Sim. Aham. Ó, Monday... Não, amor. Monday, nós voltamos com o PowerTotel. Monday, we come back with the PowerTotel. Com força total. Com força total. Tá bom. Até logo. Tomorrow, I late, I call you. I late, I call you. Thank you, darling. Acabou. Chega.